E nesta semana, a Secretaria Municipal de Saúde dá início ao projeto Ser Saudável, uma iniciativa que vai abordar o tema do autocuidado como uma questão de amor próprio. A programação vai contar com a participação de uma equipe multidisciplinar com o objetivo de informar e conscientizar as pessoas sobre a adoção de hábitos saudáveis, principalmente neste momento de distanciamento social. Estão programadas a partir de 7 de agosto próximo uma semana de reflexões sobre a postura de vida, exercícios físicos, autocuidado mental e nutrição. A ideia é criar uma rotina para essas pessoas, uma rotina vencedora, que elas podem estar se cuidando nesse período de pandemia. Muita ansiedade, estresse, naturalmente isso provoca que diminui o sistema imunológico e a ideia nossa é criar uma rotina aí que essas pessoas podem se fortalecer nesse período difícil. Na minha área, a educação física, a gente vai bater em cima das atividades físicas regular, mas a ideia também é ajudar as pessoas, é criar uma rotina aí que onde ela pode ter uma disciplina e sequência das atividades. E lembrando que quando fala da atividade física, a gente precisa de outros fatores aí, como o sono, a questão da alimentação, a questão emocional. Então, com esse trabalho multidisciplinar, nós vamos criar estratégia e essas estratégias as pessoas vão conseguir colocar em prática no seu dia a dia para ter um autocuidado aí e fortalecer a sua qualidade de vida nesse período. O psicólogo Anderson faz parte da equipe multidisciplinar do projeto. O suporte psicológico é importante durante esta pandemia, explica ele. Então, esse projeto visa oferecer orientações da área psicológica, visto que a gente está passando aí num momento de pandemia, né? E as pesquisas demonstram que há um aumento no nível de depressão, de ansiedade, né? E o projeto visa isso, oferecer orientações, um aconselhamento, né? Que a população vai ter através do WhatsApp, visto que o atendimento presencial nesse momento está um pouco dificultado, né? Pela questão do isolamento social e pela prevenção. Durante a semana, a nutricionista Samanta vai dar dicas de alimentação correta. O contato com os inscritos, para postagens de conteúdos e também para o Tira Dúvidas, será todo virtual pelo WhatsApp. Como nós estamos vivenciando um período de pandemia, né? Onde a população está dentro de casa, houve um consumo elevado, né? De fast food, alimentos inadequados. Vou estar orientando sobre hábitos alimentares saudáveis, né? Com dicas de receitas fáceis que as pessoas podem estar preparando, né? Juntamente com a sua família. E também, sobre diferenças sobre fome física e emocional, a importância de uma ingestão hídrica adequada, entre outros assuntos relacionados à nutrição. O conteúdo, ele vai ser divulgado todo o período da manhã e as dúvidas, né? Poderão ser enviadas entre as 13 horas e as 15 horas. E, assim que possível, né? Nós iremos sanar essas dúvidas. Nossa equipe aqui da Secretaria de Saúde convida toda a população e servidores públicos para participar desse projeto. Esse projeto vai ser muito benéfico aí para vocês e fica o convite para vocês aí. Bora participar do projeto Ser Saudável, 7 dias de autocuidado. Tamo junto!